No perímetro urbano de Patinga, na saída para Belo Horizonte, uma picape e um caminhão seguiam pela rodovia, mas por algum motivo, o motorista do veículo menor atravessou a frente do caminhão que rodou e quase atingiu o motociclista. A Gisele Ferreira que está chegando aqui para contar isso para a gente. Ô Gisele, já boa tarde para você, a informação da 381, acidente por aí, né Gisele? Boa tarde para você, Nico, boa tarde a todos aqui da nossa programação. Este acidente foi registrado na tarde de ontem aqui no perímetro urbano da BR-381, em Patinga, em direção a Belo Horizonte, perdão. E as imagens são impressionantes. A gente vê aí que uma picape, ela tenta ultrapassar um caminhão, na verdade faz uma ultrapassagem que a gente pode até falar que foi um pouco forçada por parte do motorista, até para não atingir o motociclista que seguia à frente dos dois veículos, né? E aí ao fazer essa ultrapassagem e voltar para retornar para a pista, o motorista da picape perdeu o controle, foi parar no canteiro central. A gente vê também que o motorista do caminhão também perdeu o controle ali, rodou na pista e olha só, por sorte, nenhum outro veículo foi envolvido neste acidente que acabou sendo flagrado por essa câmera de monitoramento. A gente vê também que motoristas que seguiam do lado contrário foram em socorro deste motorista da picape, mas o motorista da picape saiu andando, né? Então são circunstâncias assim que a gente não consegue nem explicar realmente como que ninguém se feriu. O motociclista também não se feriu, ele inclusive vai um pouco para a margem da rodovia quando ele ouve ali o barulho. E segundo a polícia militar rodoviária que faz as ocorrências aqui responsável por esse trecho, nenhum boletim de ocorrência foi registrado até o momento. Obrigado, Gisele, por sua informação, as imagens são impressionantes realmente, né? É, o momento que a Gisele estava contando isso para a gente, a gente vê que esse caminhão aí, que é um caminhão, eles falam de basculante, né? Que é chamado de caçamba, ele vem na pista centralizada e aí tem a imagem aqui, Jairão, ele vem nessa pista centralizada aqui, ó, e o motociclista vem na pista da direita. Olha só como que ele vem aqui, ó, na verdade ele está na faixa da esquerda ainda, né? É, e o, o, parece que o, esse carro menor, a picape, parece que quer fazer ultrapassar a moto, mas aproveitar o vácuo, né, para passar na frente do caminhão e não dá tempo, olha lá, ó. Gente do céu! Que foi só susto, mas, mas que flagrante, hein? É o que os meninos falaram aqui, tamanha sorte e providência de Deus na vida desse motoqueiro, olha, desse motociclista, ó! O porco, né, tomava pancada. É, e a caminhonete foi arremessada aqui, a picape, ó. Olha onde veio parar. Gente, que acidente inusitado, hein? Correndo até o Rio de atravessar aqui, acertar o veículo que vinha na outra mão, né? É, mas foi só susto, como bem disse a Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela está de volta aqui.